Flamengo finaliza a preparação para encarar o Juventude daqui a pouco, 7 da noite no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques, Renato Gaúcho fez testes na equipe e time pode ter uma novidade no meio campo. Torcedora processa Bruno Henrique. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajudem muito o nosso canal, continuem compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem o botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sino para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de vengão. A espera acabou. 19 horas, mais conhecido como 7 da noite, Maracanã, mais um jogo com torcedor. A torcida que já está lá trocando o ingresso, tem até um determinado horário para realizar essa troca. Você tem que apresentar o quadro de vacinação, a vacinação completa, as duas doses, ou a dose única. E a segunda dose tem que ser tomada 14 dias antes de hoje do jogo. Então, se você não tem a vacinação, você pode realizar o teste antígeno nos laboratórios credenciados pelo Flamengo. Passa lá no VEUS. Entra aí, veus.com.br, que você vai saber onde é que está fazendo esse teste. E sai em duas horas, rapidinho, para você acompanhar essa partida. Vamos falar muito do jogo? Mas antes eu tenho um recado. Se você quer assistir a final da Comebol Libertadores em Montevideo, no Uruguai, entre em contato com o Outsider Tours. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pacotes a partir de R$ 4.990. Fala lá com o Fernando. Diz que veio pelo Rá Flamengo, que você vai ter um descontão. Flamengo e Juventude se enfrentam às 7 da noite pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, Juventude venceu o Flamengo lá em Caxias do Sul por 1x0. Foi aquele jogo que todo mundo quer esquecer. O campo encharcado, chovendo, o sistema não estava funcionando muito do gramado. E aí estava parecendo mais um polo aquático do que uma partida de futebol. Os jogadores do Flamengo não conseguiram ficar em pé no campo. E aí o Juventude fez o gol naquela bobeira do Mateuzinho. Foi tentar atrasar a bola para o Diego Alves. E aí o jogador do Juventude aproveitou. Hoje é dia de dar o troco. Até porque o Flamengo joga com o olho no Atlético Mineiro. O Atlético também entra em campo no mesmo horário contra o Santos lá no Mineirão. E o Flamengo terá mais uma prova de fogo para o seu elenco. Muitos desfalques. Além dos desfalques que servem às seleções. Gabigol, Everton Ribeiro e Isla. Arrascaeta machucado. Davi Luiz sem previsão de retorno. Diego Ribas também aí na academia. O Vitinho suspenso. O Renato Gaúcho vai precisar criar para o meio campo do Flamengo poder produzir no jogo de hoje. Porque sempre o Vitinho é o substituto direto do Arrascaeta. Ele inclusive tem o mesmo número de assistências participativo nos jogos do Flamengo. Mas ele está fora porque ele vai cumprir suspensão automática. E aí o Renato Gaúcho fez alguns testes com três formações diferentes. E eu vou trazer aqui as opções de Renato Gaúcho. A primeira opção seria a entrada do Kennedy no time titular. E aí do meio para frente ficaria assim. O Willian Arão, Andrés Pereira, Thiago Maia. Arão, Thiago Maia, Andrés Pereira. E aí Kennedy no lado direito. Michael no lado esquerdo. E o atacante Pedro. A segunda opção para Renato Gaúcho seria o Willian Arão, Thiago Maia, Andrés Pereira, Lázaro. Aí seria a novidade. O Renato treinou com o Lázaro em determinados momentos durante a semana. Na vaga aí do Vitinho, na vaga do Arrascaeta. Com o Michael e Pedro completando aí a equipe. O Lázaro seria o primeiro jogo dele como titular com a camisa do Flamengo. Sob o comando do técnico Renato Gaúcho. O Renato também treinou com o Rodinei ali nessa posição no lugar do Lázaro, no lugar do Vitinho, no lugar do Arrascaeta. E uma outra opção aqui para o Renato é ter o Willian Arão, João Gomes, Thiago Maia e Andrés mais solto no meio campo. E aí na frente o Michael e o Pedro. Vai depender do técnico Renato Gaúcho qual a formação ele colocará em campo. E você, prefere qual das citadas aqui? Deixe nos comentários. O goleiro Diego Alves, que está recuperado de um trauma no pé e deve ser titular. Deve ter o retorno aí do Diego Alves para a partida contra o Juventude. Sendo assim, Gabriel Batista volta ao time de reservas e ele sai sem ter sofrido gols no último jogo. Já que o Flamengo venceu o Fortaleza por 3x0. E aí eu trago aqui os desfalques do Flamengo. Everton, Ribeiro, Gabigol e o Isla convocados. Arrascaeta, Bruno Henrique, Davi Luiz e Diego, departamento médico e o Vitinho suspenso. A provável escalação do Juventude, Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster, William, Matheus, Didi, Ricardinho, Guilherme Castilho e Wagner. Ricardo Bueno e Paulinho Boia na frente. A arbitragem definida, André Luiz de Freitas Castro, árbitro da Federação de Goiás. Temos também o assistente número 1, o Bruno Rafael Pires. O assistente número 2, Christian Passos Sorense. E o árbitro de vídeo, Elmo Alves Rezende Cunha. O quarteto goiano aí para apitar a partida entre Flamengo e Juventude logo mais às 7 da noite. Eu já quero pedir aqui o seu placar, o seu palpite para o jogo de hoje. Você está confiante no Mengão? Vamos com tudo rumo ao título do campeonato brasileiro. Cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. Um assunto agora para a gente fechar esse vídeo um tanto quanto curioso. E engraçado, né? Não deixa de ser sério. A Josineide Constantino Dantas, torcedora do Flamengo, quer impedir o jogador Bruno Henrique de explorar comercialmente a marca Otopatama. Ah, eu vou trazer aqui a história porque essa torcedora está processando o atacante Bruno Henrique. A torcedora entrou na justiça contra o atleta, argumentando possuído o registro da marca no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e disse que apenas ela pode utilizá-la no comércio de roupas e artigos esportivos, entre outros produtos. Josineide cobra uma indenização de cerca de 13 milhões de reais do atacante Bruno Henrique. A expressão Otopatama foi criada por ele em novembro de 2019, quando o Flamengo enfrentou o Vasco. E aí, na ocasião, ao provocar o clube rival, o atacante disse que a sua equipe estava em outro patamar. A frase virou slogan da torcida e até título de música do ronga, na qual cita nominalmente o jogador. O processo, Josineide afirma que, ao ouvir a entrevista do Bruno Henrique, achou que o bordão seria um ótimo nome para uma marca de roupas esportivas. Procurou, então, o INPI e fez o registro. O atleta tem se valido da marca da autora para poder obter lucros e subsídios comerciais, afirmou a justiça. Em agosto, por meio de seus advogados, Bruno Henrique enviou uma notificação à torcedora, na qual afirma que ela, de modo ardiloso, tenta pegar carona na sua fama. Estamos diante de um caso típico de aproveitamento parasitário, afirmou no documento. Na notificação, Bruno Henrique disse ter feito três pedidos de registro da marca no INPI e que a torcedora está violando o seu direito à marca. O processo que tramita na primeira vara empresarial e conflitos de arbitragem de São Paulo ainda não foi julgado. Eu vou dar aqui a minha opinião, porque eu não fico em cima do muro. Claro que nem toda opinião é unânime. Eu sei que muitos torcedores estão a favor dessa torcedora e muitos estão a favor do Bruno Henrique. Eu quero dizer que quem vai decidir isso aqui vai ser a justiça, é a visão do juiz. Agora, se ela registrou a marca antes do Bruno Henrique, ela está dentro da lei. Ela pode trabalhar com a marca. O Bruno Henrique também tem uma loja com o mesmo nome, outro patamar, que foi a frase que ele criou. Agora, é um pouco de, digamos assim, dela se aproveitar mesmo da marca que ele criou. Diria que foi um oportunismo da parte dessa torcedora. Agora, se ela registrou antes a marca, ela está com a lei, dentro da lei. Vamos aguardar o que a justiça vai definir em relação a esse processo movido pela torcedora em cima do Bruno Henrique, pela marca Outro Patamar. E você, o que acha disso? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. O meu próximo vídeo já estarei direto do Maraca. Templo Sagrado do Futebol, está de jornalista Mário Filho. Vamos lá acompanhar e transmitir mais uma partida, mais uma decisão do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa. Flamengo e Juventude, hora de dar o troco. Perdemos lá 1x0 naquele jogo de polo aquático. Mas aqui no Maracanã será diferente. Tempo hoje aqui no Rio, está legal, está bom. Parece que não vai chover. Amanheceu com sol e o Flamengo vai com o que tem de melhor para o jogo de logo mais 7 da noite. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo.